Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Seguinte, antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho dos nossos patrocinadores A loja parceira do canal LikeShop.com está com uma grande promoção Dando mouse e mousepad, grátis galera, é isso mesmo Mouses mecânicos e mousepads com uma qualidade muito boa Eu recomendo a vocês, o único gasto que você vai ter é o frete É de graça, mouse e mousepad, você só paga o frete Isso é uma promoção, tá? Então corre que deve ser por tempo limitado Então você só paga o frete do produto Além desses produtos, confira outras ofertas da loja com produtos gamers Então corra, o link tá na descrição, visite LikeShop.com Peça já seu mousepad e o seu mouse lá que tá de graça, você só vai pagar o frete E não esquece também de deixar o like nesse vídeo delicioso de Rainbow Six Aquela meta marota de 2 mil likes que nunca mais bateu, eu não sei porquê Então deixa o like nesse vídeo, se vocês querem mais vídeos Se você quer vídeo de PS4, deixa 2 mil likes, quem sabe O próximo vídeo ou os próximos vídeos depois eu posso trazer umas partidinhas de PS4 Eu tô jogando pra caramba que vocês não tem noção Mais pra frente eu trago umas partidinhas de PS4 que eu sei que você quer Comenta aí, hashtag VoltaPS4 Que eu vou ler os comentários, vou dar coraçãozinho E vou trazer vídeo de PS4 Vamos lá pro vídeo, tá bem bacana E não esquece de compartilhar o vídeo, tá? Compartilha o vídeo e fala Tá tendo uma loja dando mousepad e mouse grátis É mouse, mouse grátis E corra que é por tempo limitado Link na descrição Falou Toma Na cara, mano Que otário, que otário, mano Olha lá o que é que tô, véi Os caras não sabem jogar sério, véi Mano, tô fuzilando aqui, véi Ai, tá aí, Igor, tá aí, Igor Vou atacar a cara, hein, ó Quem tá lá na janela é quem tá de Lion Ai, tô me Defesa comigo Em cima, em cima, o último tá em cima Defesa comigo, defesa comigo Desceu o sapão, desceu o sapão 5 segundos já era, nossa O cara me viu Atrás da porta Sem quebrar Tá, porra 1, 2, 3 Vai da mãe, Igor Vai da mãe Já deu Certeza Não tem nada aqui, ó É Realmente Não, 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 não Olha aí Ai, eu tenho mais que me foda Eita, porra, agora Mano Ó Eita A porra, mano Tá saindo da calma, amor Olha o Greg Toma C4 Bosta, véi Tá, tô, tá tudo atento, mano Muito esquisito isso Todo mundo morreu Ah, mano, ninguém viu, não Vai, vai, vai Até lá, hein, meu Tem ninguém aí, não Ai, ai, ai Agora é, meu Tomou Vai, filhão Alguém tem biriba, hein Alguém tem biriba, hein Eu tenho, marca a sua história Quebra aqui, ó Rap, 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 rap Ah, não, mano Esse Fecha aqui, ó Ó Fecha aqui, ó Ó Buraco, do buraco Olha onde te recrutou, né Olha onde te recrutou, tá Eles estão com sono Olha isso, véi Que ódio, véi Na moral Vai te fuder, fró É essa fita, mano Que eu tô bravo Esse novo Blitz, mano É muito roubado, mano Olha 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 Que ódio desse jogo, mano Na moral Vai tomar no cu Ah, vai pra mim Marca, marca, marca Marquei Por aí não dá, não Meu, não dá Meu, amigo Aí cê Aí cê Peraí, peraí Cheguei, cheguei Dá licença Não, Zumaque Agora não dá mais, filho Vai, vai abrir Passar de cara ali Relaxa, pô Peguei De novo Tô otária Toma aí, sua trouxa Tenta me pegar de novo É, mano Agora tá bom, mano Agora tá A gente vai ganhar, mano Três kills Vambora Matou ninguém Beleza, peraí Estou na parede, cara Entra ainda É, a gente pode entrar Aí, ó, porra Que merda, tem alguém me ligando no Skype Ah, porra, tá onde, moleque? Bora, caralho, minha cabeça, porra Ó o safado me varando, cara Morreu Tá plantando Só tirar a cara Fica aí, fica aí Deixa ele plantar Deixa ele plantar Ah, eu não acredito nisso Na moral, ganhei, mano Não, 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 caramba Nossa Não, eu fiquei olhando de propósito Aham Sim É em cima, né? Vocês, vocês estão em cima Tá em cima? Fez barulho demais, minha filha Fez barulho demais, minha filha Dá pra assistir a câmera deles agora Ah, eu sou muito deus, hein Adeus Tá mirando, tá mirando, tá mirando Vai, filhão Ah, mano Mano, eu sou deus Ah, te tomar no cu, mano Ô Igor, eu tirei aquela 264 Parou de travar um pouco Ah, matei Olha o jeito que o cara me matou, mano De novo, se fugiria da puta Impressionante Boa Oi O jogo tá travando aqui com o bagulho aberto Toma seu ataque Pra aprender a não atirar em mim Oi, tudo bem? Obrigado Vai, meu querido Bota tudo em você Ai, Gilson Ai, Gilson Só vem a gente matar alguém Ah, vai morrer Do amor seu, Gilson Vai morrer Ah, não, Gilson Faz não, Gilson Ah, vai pra merda Vai, Gilson Mais uma, mais uma Pra você ficar com vantagem, mano Puta que pariu Vai te tomar no cu Aí sim, aí sim, mano Oh, é louco Ainda matei um cara É claro Tem que ser com estilo Tem que ser com estilo Se inscreveu lá 7700 Vai, Gil Vai, Gil Eu falei que tem que ser com estilo Parretada Com estilo Qual é a sua, tio? Tá me tirando, irmão? Tá me tirando, irmão? Onde está aqui, moço? Oh, alguém aí Platina Só pra saber? Não mais agora Vou atrás de tu Seu filho da puta Corre, seu curro Sai daqui Corre, seu curro Sai, Lazaro, hein? Tem um cara aí, Igor Toma Tem mais um correndo aqui embaixo Cadê ele? Ai, tomei uma dosada, mano Pelo cu ainda Que merda, hein? Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.